Fala, meu povo! Chegamos no quinto episódio da quarta temporada de The Last Kingdom. Estamos na metade da temporada. Sério, deixa eu contar um negócio pra vocês. Conte. Cinco episódios de cinquenta e poucos minutos significam que são cinco horas dedicadas a assistir o conteúdo. Isso. Como nós estamos gravando um vídeo por episódio, nesse momento a gente acaba de bater dez horas de trabalho com a quarta temporada de The Last Kingdom. Isso. Eu estou com sono. Eu estou com sono, preciso dizer. Então não sei se o intervalo entre o quinto e o sexto vídeo vai ser um pouco maior. Talvez seja porque eu preciso descansar pra eu continuar vendo porque é muito nome e muita coisa acontecendo. Mas vai continuar daqui a pouquinho. Não sei se vai ser duas, três horinhas de intervalo, mas vai continuar daqui a pouquinho. Toda a série de... Toda a série capa-espada medieval, hoje em dia, é comparada a Game of Thrones. Game of Thrones foi uma série reconhecida entre os fãs do tema por ter mortes assim que abalavam a sociedade. É. Quinto episódio. Em cada episódio morre uma pessoa. Morre uma pessoa, cara. Já é a terceira morte seguida por episódio. Fora todo mundo que morreu na última batalha. É, fora os aleatórios. Mas conhecido assim, que faz diferença pra história. Tipo, caramba, eles estão matando como se não existe amanhã. Sei lá, é pra acabar a série agora? Termina ninguém. Vai ficar só o Uthred com a Adelflau. Ah, tá tudo bem já pra mim. Adelflau. 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 Mas eu fiquei muito impressionada, assim, com a morte do... Eu esqueço o nome dele. Menino de Rain. Ah, o... Qual o nome dele? Adelstan. Meu olho tá coçando até. É. Tanto que eu tô assim, olhando pra televisão. Qual o nome dele? Adelstan? Adelstan. Adelstan. Eu fiquei um pouquinho chocada. Morreu. Rei da Mércia morreu. Merecia, merecia. Mas você não falou que aconteceu alguma coisa? Demora muito a morte dele. Ah, demora muito? Demora muuuita a morte dele. O Atelhelm lá, que fica do lado dele, ele fica o tempo todo assinando documento com ele. Nossa, é uma loucura. O cara começa a comandar tudo. Aí ele ganha influência entre os Eldermans. E aí ele consegue lá um posto. Mas eu achei muito legal, assim. Foi justa a morte dele. O Rei Eduardo nunca vai lá. Nunca vai? Eita. É muita diferença. Mas assim, é pra acelerar. Porque se o Eduardo não estivesse lá... Sim. Mas esse negócio da filha da Adel Fled, com o carinha lá, aquilo existe. Existe? E foi a mando do pai. Mentira. O pai assinou um documento, mas era fake, né? Tipo, era o cara assinando por ele. Gente. Ah, é diferente, mas nem tanto. Nem tanto, é. É porque, tipo, pincelou os principais ali pra dar sentido, né? Então, o que eu tô vendo e tô aceitando como fã da literatura, é que todas as medidas estão sendo justificadas. Não estão atrapalhando a narrativa. Ah, que bom. Isso é muito reconfortante. Que bom. Porque, assim, é importante a gente ver, por exemplo, a relação do Uthred e da Adel Fled, ele insistindo o tempo inteiro pra eles ficarem juntos, pra eles fugirem. Que ele quer viver um romance. É Uthred, né, gente? Ele quer viver um TNT de uma forma tranquila. Mas ela é muito preocupada com a filha dela e com a fidelidade dela à Mércia. É. E é muito bizarro, assim, porque no finalzinho do episódio, quando ela foge, ela fala, tipo, eu não posso trair a Mércia. Aí ele fala, minha senhora, a Mércia traiu você. Como que você vai ficar nesse relacionamento abusivo com a Mércia uma hora dessa? Não dá. É. Mas é muito legal. Mas é realmente o pensamento de um líder, né? É. Ele é o último que consegue enxergar que toda a dedicação, todo o tempo, toda a preocupação dele foi em vão. Não faz sentido. Mas eu gostei muito da dinâmica toda ali na Mércia, sabe? Os diálogos com o Eduardo, os diálogos com os condes. E aí ela tentando, de todas as formas, proteger a filha por todos os caminhos possíveis e imagináveis. Eu achei, assim, politicamente, eles conseguiram resumir essa maluquice que é um rei morrer em diálogos. Uhum. Simples. É. Mas é essa a preocupação mesmo. Quem vai ser o próximo rei? Quem que vai ficar com a filha? Porque isso dá garantia de paz. Isso dá garantia de aliança. São diálogos, assim, muito relevantes pra história caminhar com a gente sabendo que não é irresponsabilidade histórica a série. Porque poderia ter uma irresponsabilidade histórica pra mostrar a ação, né? Então, mas é nesse ponto de negociação e de política e de visão como funcionam as coisas que a gente vê que o Eduardo não é fraco. Não é. Não é uma pessoa manipulável. Não, ele enxerga as coisas. Porque o sogro dele tava ali na orelha dele e falou, não, não é assim, é daquele jeito. Por causa disso, disso, disso. Mas, assim, eu ainda não gosto dele, tá? Sim. Ele, ok, ele ser estratégico. Ok, ele ter pequenas razões. Ele não é. Ele é covarde. Eu acho ele covarde, de verdade, assim, eu acho a forma dele se posicionar, tudo que ele fala é muito covarde. É muito pensando no umbigo dele, na proteção dele. Me cansa um pouco, gente, assim. Você cansa, mas vamos falar do que importa? Que é o quê? Estiorra. Ai, gente, Estiorra é muito fofa. É, maravilhosa. Ela é muito fofa. Pai, eu não estou com medo de morrer. Olha como eu sou incrível. Olha como eu sou você. Ela é muito incrível. O Útero não queria um filho igual a ele. Ele tá aí, cara. É, o Útero tinha. Ela é muito fofa, muito inteligente, muito sagaz. Nós temos um plano, pode deixar. E eles estavam vivendo ali, tipo, no sol do sol da Toscana, né? É. Naquela casinha ali. Todo mundo feliz. Fina, tu fica adorando, né, cara? Fina de regata. Exato. É má carioca daqui, aquilo. Já bota um sotaque carioca nele. E aí, depois, bota ali, de regata. Fazia um truquezinho ainda. Tipo, eles de férias sob o sol da Toscana, gente. Tava lindo aquilo. Sob o sol da Toscana. Tava lindo. Não tava aquela cena ali? A menina brincando com os passarinhos. Agora sim, gente. Ache um pouco de sacanagem querer casar a criança, que é quase uma branca de neve que brinca com passarinhos, com aquele povo estranho lá da Mércia, sabe? Só tem gente bosta naquele lugar. Mas é um serzinho de luz. Ela não precisa falar nada, né? Ela é fofinha demais. Mas não tem um serzinho que presta na Mércia? Não. É todo mundo de bosta mesmo? Não tem um serzinho que presta no mundo, Cris. É assim. Que isso? Eu prego. É, mas é catado com o dedo, assim. Tipo, nossa, encontramos um serzinho de luz aqui, ó. Gente, mas ela é... Quer dizer, ela não. Todos os... Todo mundo da Mércia é muito bizarro. Uhum. É porque são todos da laia da mãe do Eduardo, né? É tudo da mesma laia. É. Aí, tinha que ser o contrário. O Eduardo é dessa laia. Então, ele tinha que estar na Mércia. Menina, o Teoflade é igual Alfredo. Tinha que estar em USX. É, mas eu acho que não é essa a questão. A questão é juntar os reinos. Mas... É isso. A missão é... Temos que... Missão do Or. Temos que dominar todos os territórios da Inglaterra. Ok. Corta pra 2020. Já sabemos que deu certo. Mas... Não, quem vai dar certo... A série deu spoiler pra gente. É o menino. O menino de abadezinho. Sim, eu fico com o Eduardo. Eu não sou ninguém. Ninguém? Tu é o rei da Inglaterra, o Batilão. Lê a legenda, Miguel. Lê a legenda. Eu fiquei focada no eu não sou ninguém. Sabe o que a galera viu? Aí, tava lá em cima. Primeiro, o rei da Inglaterra. Eu fiquei... What? Que spoiler é esse que a série tá me dando aqui de repente? Isso não foi dado nesse episódio. Eu acho que foi no segundo episódio. Não, foi no... Quando a rainha vai visitar ele. É isso. Que ele aparece na primeira vez. É. Mas eu achei engraçado que a minha sensação... Eu me senti tipo o povo que vê narcos. E aí, quando o Pablo Escobar morre, a pessoa fala... Não! Por que você me deu spoiler do Pablo Escobar? Porque ele morreu na vida real. Então, não é spoiler. Então, quando eu vi primeiro rei da Inglaterra e da União... Como é? Da Nação Unida, da Inglaterra. Eu olhei, eu fiquei... Por que que a série tá me dando um spoiler das coisas? Não, mas é proposital. Aí depois me caiu a ficha, né? De que é importante a gente entender que ele é relevante. Existe uma importância nessa criança. E é a vida real, né, gente? A Inglaterra não é o Essex Nortumbra até hoje. Ela é Unida. E você percebeu uma coisa? Hum. O que que o rei da Mércia fala quando a... A menina vai falar pra ele e fala assim... A sua filha, você tem que deixar eu escolher. O que que ele fala pra ela? Que não é filha dele. De quem é a filha? Do Uthred. Ah, é do outro viking? Que morreu? Acho que... Então... Existe tanta possibilidade aí no meio. É porque eu não sei quanto tempo se passa da última temporada pra essa. Se passa um tempo. Uhum. E essa menina tá aí, ó. Se passa um tempo do tipo uns três anos só. Porque o filhinho do Eduardo, ele era neném. E ele é pequenininho ainda. Ele tem uns três, quatro anos no máximo, essa criança. Nossa. É. Então passou isso de tempo só. Pode ser do filho do... Do Dinamarquete. É, porque do Uthred não é não. Eu não lembro. Pela idade dela não é. Esse detalhezinho eu não lembro nem do livro e nem da série da temporada anterior. Hum. Mas pode ser do rei mesmo, da Mércia. Tipo, não tem como saber. É. É porque na verdade... Ele abusava dela o tempo todo. Então, mas ele abusava de um jeito que teoricamente não engravida. E aí ele tem essas questões. Ah, mas pode ser um por cento. Teoricamente que eu tô falando. Sim. É. Mas tipo, é porque como ele tinha a noção de que ele era muito cruel e ele maltratava mesmo para fazer o mal. Não era amor, não era carinho. Era para fazer o mal mesmo. Mas tu viu o que ele falou? O que? Tipo... É horrível viver... A vida inteira sem ser amado. Sem ser amado. Ele não era amado pelo pai. É. Ele não era amado pela família. Não era amado pela Mércia. Ele não aprendeu amor. E aí a menina que vem de fora no dia seguinte, ela é amada pela Mércia. É. E aí, tipo, o cara já passa a vida no ranço. Já acordando no ranço. É. Mas ele é bem ruim mesmo. Ele é bem ruim mesmo. Mas eu gostei muito de toda essa dinâmica ali. Eu acho que eles, em alguns diálogos, conseguiram avançar politicamente muito a história. Sim. Isso sem contar que sogro de Eduardo, o Jafar, desta história, ele foi ali e deu a ordem para o guardinha voltar lá para o Essex e falou, prende a mocinha. E aí prendeu a moça... A rainha. A rainha malvada. Não sei o que vai acontecer mais nessa história, gente. Mas aí tu quer dormir agora, tu não quer assistir. Eu preciso descansar porque o meu cérebro não está processando mais nada direito. É muito nome. Enfim, daqui a pouco a gente volta, se Deus quiser e ele há de querer, seja o nosso Deus ou os deus danados dos daneses, a gente volta com o sexto episódio de The Last Kingdom. É. E aí vai ter mais uma leva de cinco vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e se você já é inscrito, ativa o sininho para você receber notificação. É isso. E se, tipo, ah, mas o YouTube falha comigo. Eu não recebo notificação nem assim. Enfim, a gente tem um grupo no Telegram de notícias onde toda vez que sai um vídeo a gente coloca o link lá. Exatamente. Então se o YouTube não entrega mensagem no seu celular, a gente entrega. A gente entrega para você. Beijo, obrigada e até daqui a pouco. Vou ali descansar rapidão e já volto para o Essex com vocês. Tchau. 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 Tchau.